Olha o pessoal aí, olha aí Olha o O cara tá bem que encostou Ô louco! Ih brabo! E se falta o fure, hein? Passar por cima a perna, cara Fica a perna no meio da estrada Pra ficar passando Olha o pessoal, olha Vamos comer um salgadinho aí Vamos comer um salgadinho aí Olha o Bersan Olha o Bersan Olha o Bersan já trouxe Olha a chasqueira aí E o Bersan Olha o Bersan Olha aí O Bersan Olha o Bersan Agora vai ser um churrasco aí, os caras vão pegar tudo salgadinho e daí o churrasco vai pra nós Vamos preparar aqui, fazer um churrasco aqui Essa está atindo aí, agora tem os coquetel aí, vamos buscar mais uma cerveja Vamos buscar uma bola aí E o Berson está fazendo fogo aí, vamos fazer um churrasco aí Vamos fazer um churrasco aí, vamos fazer um churrasco aí, vamos fazer um churrasco aí Vamos fazer um churrasco aí E daí tem a caixada Mas não vai fazer uma cerveja, mas não vai fazer uma cerveja não Vai Vai pegar mais cola? Vamos pegar lá, pega aí então Se todo mundo toma brama lá, vamos pegar brama Mas não tem? Mas não tem? Não, não tem mano, vai pegar mais Vou pegar o que ainda lá então? Vai pôr no gelo? Não, pega então É que não tem mais, ó, gelado não tem mais Pega uma cola mesmo? Viu? Pô, com a massa Pega uma cola mesmo? Pode ser Será que não tem mais brama? Ô Biba, ô Biba Ô Biba Pega uma cola mesmo? Pega uma cola mesmo? Aqui ó Pega uma cola mesmo Hahahaha Você vai pra renego O que você quer pegar? Vou pegar aí mais uma Pega uma cola Pega uma cola Você pegou a minha? Peguei duas de casa Minha também Aí como não tem É um peixe. 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 Vai gelar? É ali ó, vai buscar Kézia. Tá tremendo. Eu ainda não frio. O chico. É um peixe. O chico aqui. É um peixe. Aí, ó. O bolinho aqui. Tem um braço ainda que vão comer daqui a pouco. Ou só uma gita aí. Olha! Olha! O pessoal vai... A nossa Natal na palha... A situação de quente, hein? E a marvada pinga, cadê a marvada pinga? Cadê a marvada pinga aí? Cadê a marvada pinga? E a marvada pinga que me atrapalha, eu dou meu time. Olha, as meninas já se esconderam ali. Olha a marvada pinga aí. Vai. Cadê a marvada pinga? A marvada pinga. A marvada pinga. A marvada pinga. O negócio é nadar a favor, não contra. Deixa eu dar uma firmada pro pessoal ali. A marvada pinga. Tudo bem? Tudo bem? O negócio é pra ele. Olha, vai aparecer um monte. Vou contar as músicas aqui. A música é pra não funcionar, ele tem que olhar o tamanho baixo. Olha o cerveja aqui, aqui em cima também tem um moto, pegou um espetinho até? Peguei, vamos abrir aqui a pouco, tá rolando aqui o espetinho, tá rolando aqui ó. Vamos, faz um pra mais aí. Não vai colocar coca? Ah, aqui é coca? Ah, me tudo faz. Olha o coraçãozinho aqui. Pegando o voo aqui. E o Virsão que tá cuidando, né Virsão? Estamos na área aí, cara. Passando a carninha, o espetinho aqui ó. Tomando uma geladinha, quer vida melhor que essa? Nossa senhora, aí não tem coisa melhor, né? E amanhã vamos lá no padre jogar o bingão e comer um churrascão lá. Um churrascão de festa, de igreja? Isso. Olha aí ó, coisa ruim. Nossa. É muito ruim isso. E daqui um pouco vai ter um cascudinho aí na grelha. É? Opa! E o velho barreiro com o mesmo surto aí. Não vai ter. E o velho barreiro aí ó, com o mesmo surto. Vou tomar o velho barreiro aí. Ae, vou desligar um pouquinho que eu vou tomar o gole. Tem um corte aí ó. Ninguém é de... De ferro. Ninguém é de ferro aí. Tomar um velho barreiro aqui. Só pra rebater a cerveja. Rebater a cerveja. Agora vai começar a cantoria ali. O Daniel Galvão. Começa a cantar agora aí. Daniel... Não é Daniel Galvão. Tá vendo? Só o feio aí. A família da tia... Nair. Só o feio. Teve um culto aí. Agora vamos... Vamos começar a agitar aí. Só o feio aí. Só o feio aí. Música Faz de tudo pra dormir, não adianta Tá morrendo de saudade e por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu, não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece, grata Não se rapiza, busca a agenda Quem esqueceu, não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Cadê as palmas, cadê as palmas, hein, meu irmão Tudo entre eu e ela Diz que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brincou comigo E disse em poucas palavras Por favor e dê Não, seu nome vai ficar na minha agenda Nas páginas de amigo Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Agora faça o nome do Christian Ralf Eu sei que é o Ralf Vem nele, Kézia Você me dá um beijo Linda música Me pede pra esperar Massa, massa Oh, oh, Deio 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 Hoje o Rio te procura Se não fui homem pra você Se não fui homem pra você Indica Que tudo não passa o seu Eu tenho que entender Eu tenho que entender É o marido do Tau É o prático É massa O Júnior Vamos falar uma coisa pra você Quando eu conheci o Júnior Nós fiquemos na divergência Nós fiquemos na divergência Eu e o Júnior Eu não sei isso, cara Fério mesmo Vou falar a verdade Cara, nós fiquemos na divergência Daí, cara Foi me conhecendo Daí ele veio e me parava Tirar sarro Daí o Júnior Eu era fã da Chaves Daí o cara Cara, meu Cara, sério É o marido Desculpa eu colar a verba Não, mas a verdade não é nada Tem que ser Hoje tem o meu O que é que eu falo Eu não gosto de qual cidade Qual cidade eu não gosto Agora a verdade nem que se foda A verdade não quero nada Eu gosto de você pra caralho Aqui eu tenho gosto Eu achei que você não gostou Do documento Sério mesmo Eu não tinha Não, eu não Sabe o que eu falo Eu era esperto por você Que eu vi isso Nessa canal Eu gostei Eu gostei Eu achei que ele não gostou Eu falei Eu vou ficar esperto Esse cara Eu acho que ele arrancou Por causa dos pelos Do peito Do Virsão Esse cara vai dar De sacanagem Não, o Cunha Não vai dormir perto Tá bom Cascudo Eu vou pegar uma colher Deixa eu pegar um prato Sério? Tá bom Vou tirar Vou tirar Vou tirar Vou tirar cara Sério Ô xalana sem querer Tu aumenta a minha dor Ela já vai toa Essas águas tão celeras vai levando o meu amor Ó Xalana, sem querer, tu aumenta a minha dor Essas águas tão celeras vai levando o meu amor E assim ela se foi, nem de mim se despediu A Xalana vai subindo na beira-feira E se ela vai magoada, eu encerro que tem razão Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração Oi, Joa, você tem essa câmera aqui agora, Joa? Ah, cinegrafista, cinegrafista! É ele fazendo? É uma noite de tortura Pois você mora no apartamento ao lado Eu sei agora que você abriu o chuveiro E parece que sinto o seu cheiro E o seu povo não sabe E o seu povo não sabe E o seu povo não sabe É chyba não, sabe Já tá pra cá Seu povo não sabe Sou o filho choro Mas não dependo do que eu faço agora Um dia eu sei que vai chegar out Me perta tudo o meu amor Sofre e choro, mas não me arrependo do que faço agora Eu sei que eu digo que vai chegar a hora E no sofrão se você vai viver Neste quarto trião Lágrimas que fazem lembranças Lágrimas, palavras da alma Lágrimas, a pura linguagem do amor Choram as rosas Porque não querem estar aqui Sem seu perfume Porque já sei que te perdi E em todas as coisas Eu choro por ti Eu não conheço muitas músicas Na verdade a música mais conhecida do Bruno Barroni Foi o que se tolou dentro da praça Ele sabe É sucesso de nada Grava agora O que você fez a voz É, todo o sucesso do ano da minha É do composição Vamos gravar isso aqui Falando com as flores Me ajuda a entrar Dele também? Dele também Falando com as flores Chorando sozinho Amagurado 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 Amandonado Passaram sem linho Falando com as flores É o meu desabado Já sendo cansado Eu olho pro lado Eu olho no meu braço Só precisa encorar a letra Falando com as flores, vem aí É o mês que vem O cara é foda O búzão bonito é o búzão Essa é a mais nova Falando com as flores Já vai entrar Se você mandar um troço assim Dá pra pegar esse nome aqui Falando com as flores As três músicas As três músicas Falando com as flores Tem uma que nós fizemos Essa aqui é nossa É nossa mesmo Vai Vai Fazer amor Comigo a noite inteira Vem Eu quero que você se entregue inteira Ah, 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 ah Beijei, gostei A noite inteira Sonhei com você Vem Eu quero te levar Com meu a be É Viu? Gabriel Falcão E essa aqui é nossa E essa aqui é nossa também, ó Mindo, ó Tô na balada Não liga agora Se me esquece da onde Me ganha fora Quando eu te quis Você me doa Agora vem esse dedinho Me chamando de amor Não pode nem me ver com meus amigos Que já vem enchendo o saco Me pedindo pra voltar Agora o meu negócio é só zoeira Mulherada e bebedeira Sem ter hora pra acabar Pode ligar que eu não vou te atender Pode chorar que eu não vou te consolar Não mande e-mail que eu não vou te responder No Facebook eu vou até te deletar Tô na balada Não liga agora Se me esquece da onde Me ganha fora Quando eu te quis Você me doa Agora vem esse jeitinho Me chamando de amor Um verso e mais Essa aqui também, ó Foi Passou Não volto atrás Não chorei Sorri Mas não deu mais Eu tô sofrendo Acabou Por erros de amor Mas não deu Daniel Falcão Deus abençoe nós Agora vem esse sucesso aí Falando com as flores Viu o cara tem muita letra Muita letra Muita letra Ó Ó Só pra fechar aqui ó O Canilho tem tanta letra Que dá pra fazer uma música por dia Então Vamos dar uma coisa Vamos juntos Né Canilho O Canilho tem letra pra nós lotar uns 5 DVD Ó É cara Dá pra puxar bem nessa aí Eu vou puxar Vou explicar bem amanhã pra nós Já gravar Beleza Canilho Fudeu Olha Veredia Tudo de bom Pensa no cara velho Esse cara Esse cara Ó O Hernandes é um amigo né Se você levar a sério hein cara Ele me depositou Ele me depositou Ó Só escuta aqui ó Só escuta aqui ó Viu Ele me depositou 5 mil reais Na minha conta sem me conhecer Ele me depositou Ele me depositou 5 mil reais na minha conta sem me conhecer Ele me depositou Eu ia fazer as duas músicas Eu fiz essa Ele faz a letra Eu faço a melodia Aí gravei isso aqui ó Aí como ele me deu o dinheiro Sem me conhecer E eu fui lá e honrei com a minha palavra Você se apaixonou bem Ah Apaixonou Pô cara Essa que você cantou ali É que eu não gravei Mas é Nossa Vem chorando Desão cara Bonita pra caralho cara Se você investir ali Você faz sucesso essa música aí Essas duas né Hã? Não as anteriores que ele cantou também Era bonita Sim mas aí Entra as duas É Cara do céu Olha essa aqui ó Você tá marcando cara Você tá marcando Então tem que ver Eu não conheço a música É Ele sabe Essa música é nova Eu não escuto a música faz tempo Você sabe que Quer ver? Eu não Eu não escuto a música Eu não escuto a música Eu chego lá no Música nova Eu não marco Esse é a última vez Que de lente É Você que a minha É melhor É É É É É É É É Deixe essa vontade dividida Quero estar na sua vida Caminhar o teu caminho Nada está saudável Quase louca Despertar no beijo a boca Quando o sol amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E pensar num sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do sentimento quase não dizer Eu me sinto passarinho sem poder voar Eu preciso simplesmente me recolher Deixe o seu olhar Eu preciso na verdade pra viver a vida Eu preciso na verdade pra viver a vida Eu preciso na verdade pra viver a vida Eu não te conto Retorno, retorno Despertar na bota, vai Deixe esta vontade dividida Quero estar na sua vida Perdemo um cara gigante na música Perdemo um cara gigante na música Perdemo um cara gigante na música Mata essa vontade quase louca Me beijando beijo a boca Quando o sol amanhecer Cara, perdemos? Ai, ai, ai O cara é um artista mesmo Ai, eu vou disso Tá sempre sobem dos meus sem credos Já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz Meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Certinho, ó Certinho Talvez eu seja no seu passado Mais uma paixão Que foi no seu diário arrancar Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar esta página Da minha vida E aí E aí E aí E aí Venga O que é isso, cara? Esse é o gordo que é no chão Esse é o carmelhão Fica bonito Cagada, né? A Kézia impressou pra mim? Eu tenho. Estragar e daí é isso. Ô, vem cá. Vamos, então, só pode. Eu tô cair, eu tô cair, ganha minha carta. A felicidade é o meu castigo. Sabe qual a música que o pessoal podia muito pra nós cantar? Aquela música do Edson Woods, Porta Retrato. Não, foi moda. Andar a pé na chuva, sem medo de amar. Despertar de tudo que vivemos. Das tardes de domingo, da mágica no olhar. Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvir meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Não dá. Ficar sem você não dá. Tá certo, hein? Vamos lá. A gente se abraçando, momentos que ficaram difíceis de esquecer. Eu não te amo, eu não te amo, sei que ainda me ama. Com a tua saudade chama, que eu volto pra você. Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvir meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Não dá. Ficar sem você não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Ficar sem você não dá. Te amo mais não quero. Vai de manhã. 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 Por isso Deus me livre. Tenho medo de voltar. Ah, vai. Te amo mais viva fugir deste amor. Não dá pra ficar cara a cara. Eu quero esquecer, mas se vejo você, coração dispara. Por isso eu não quero te ouvir, nem te olhar. Melhor continuar como estamos. Não posso voltar, Deus me livre de amar, mas eu te amo. E elas me falam, eu tenho cara de safado, que eu sou mulherengo, um cara muito assinhado. Pegar no pé dos caras. Elas me falam, eu fico olhando pra menina, se tem um rabo de saia, eu já vou logo dar em cima. Eu não tenho culpa, se ela tem o sem sentido, mas nem vou negar, que eu sou um pouquinho atrevido. É que eu só quero namorar. Não, não é assim, não vou cantar, mas só um pão em casa. Mesmo eu mesmo tô aqui, ó, pão em casa. Te arrebenta uma corda aí, meu irmão. Ô, bagoga que tava filmando assim. Ele deu na corda, não é isso, hein? É, deu na pele, né? Já deu na pele, né? É, vai. É, dói, meu. É, dói, cara. Cara, é assim, ó. Sabe o que ele tá? Tá na chuva, você não olhar, velho. Lá pra tocar, olha o que acontece. Se ficar guardadinho, olha lá. Não, bota a falinha, meu irmão. Não tem a culpa, meu irmão. Não, já aconteceu de arrebentar na cara da gente. Agora tá afinando e é perigo. Fica até cedo. É mesmo? Eu fui lá na... Mas tua cara não faz mal. Fica, tô com a... Eu tô com a risa e chego lá no barra, mas já quebro. Por causa da ferramenta, hoje não vou trabalhar. Agora eu sei o que ele mora lá em... Ele mora lá em... Ribeiro. Vamos buscar o violão dele. Demerou tanto pra falar. O GPS, ele tá localizando. Aqui, né? A dor, 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 a dor. A dor, a dor, a dor. A dor, ele não quer que a dor. Ele não quer que a dor. Ele não quer que a dor, limpa, demorou pra falar. Mas eu não tenho que a dor.